Olá amigos investidores, tudo bom com vocês? Investidores e investidoras. Hoje dia 6 de 11 de 2019, 17 horas e 39 minutos em Cuiabá, 18 horas e 39 minutos em Brasília. Eu espero que você esteja muito bem e que você possa aproveitar as informações dadas nesse vídeo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico e professor particular de engenharia e também de investimentos com ênfase em day trade e swing trade. Você é meu convidado a entrar no grupo do Telegram, somos quase 700 integrantes. O grupo é gratuito e lá trocamos informações totalmente pertinentes e de extrema relevância no dia a dia do investidor. Caso você queira, o link está aqui embaixo. Lembrando, não sou analista imobiliário, todas as informações contidas nesse vídeo tem cunho totalmente educacional, não devem ser seguidos, replicados ou tomados como base, tudo bem? Sem mais delongas, espero que você esteja bem, aproveite o vídeo caso goste, conto com a sua curtida. Um forte abraço. Amigos, EWZ na tela, deixe-me colocar no gráfico diário. Tivemos aqui um gap e seria o início de uma realizada? Talvez. O grande ponto é este, o acionamento do pivô. Não tivemos este em fechamento, mas foi violado. Alguns já consideram isso como pivô e podemos até pensar em uma simetria que poderia trazer aqui nessa parede baixa em torno de 42,19. O MACD aponta essa divergência e o ABV virado para baixo corrobora com essa visão. A DR da Ambev derreteu com muita força perdendo aquela região, já está aqui na LTA do ativo e eis a grande dúvida, vai se segurar ou não? Temos que aguardar para ver. Bradesco. Bradesco, nova queda. Acho que já não é mais interessante manter essa FIBO aqui. Estamos quase, quase na LTA. O YouTube também. Aqui já acho que seja pertinente deixar a FIBO, pois não perdeu as regiões anteriores. Dá toda a ideia de que isso aqui vai fazer uma simetria em M jogando o mercado aqui embaixo. O MACD mostra a divergência. O BBR Petrobras surge de extrema volatilidade, dado o desinteresse estrangeiro no mega leilão do pré-saldo. Seção onerosa, certo? O ABV virou para baixo com muita violência. O preço também, queda de 2,51. E podemos apagar esta FIBO e começar a trabalhar com outras. De que forma, pessoal? Vamos pegar uma FIBO e tratar daqui para cá. Ao contrário, na verdade. Daqui para cá. Temos como alvos o 15,66, que foi justamente onde veio hoje. 15,29, 14,93. A Vale, com queda de 1,70, deixa aqui uma ilha de reversão justamente em região de resistência. Nasdaq Composite deixa também uma espécie de ilha de reversão com um novo Hangman. Caso perdida essa região, possivelmente teremos uma forte baixa. SPX deixa também um Hangman. Não deixa uma ilha de reversão porque não teve gap, mas o MACD continua postando alguma divergência. Dow Jones, 2 de ontem. Hoje, um Hangman com mínima justamente na mínima de antes de ontem. Vamos aguardar para ver se algo nos aguarda. O VIX caiu, o que mostra alguma... deixa alguma dúvida no ar. O MACD está mostrando que tem espaço para subir, dado a divergência que se encontra. E o K100, FTSE, continua subindo, não conseguiu renova a máxima, deixa aqui um enforcado. O MACD não mostra nenhuma divergência. DAX, Alemanha. DAX, Alemanha. Está quase lá no alvo. Tocou o primeiro alvo, falta tocar o segundo. E aí, possivelmente, teremos espaço para uma realização. A China, como bem antecipamos ontem, de fato caiu. E se hoje houver uma queda, ela rompe esse triângulo abracho, podendo projetar essa amplitude abaixo, possivelmente trazendo aqui nessa região de 2.763. Índice emergente. De lado, sem grandes variações, já são 3 dias com candle negativo, porém são 3 dias na mesma faixa de preço, nada para fazer. DXY subindo, nós estávamos antecipando, a divergência já mostrava isso. Acionou o pivô, ainda não, não rompeu esta máxima. Porém, dá toda ideia disso aqui, uma simetria em W, que poderia jogar o mercado aqui na região dos 99. Crude Oil WTI cai ao tocar na FIBO, normal. Vamos ver se ele consegue se segurar aqui por essa região, ou se, de fato, ele vai continuar sua devida queda. Crude Oil Branch, se segurando 50% de FIBO, volta a cair. Sem novidades até aqui, pessoal. O ouro subiu, deixando aqui uma... Eu concordo contigo se você me falar que isso aqui é uma correção na parte baixa do Marobuzu. Eu concordo. Só que pelo MACD estar apresentando essa forte divergência, se o ABV virado para cima e as tensões mundo afora, principalmente com o noticiário chinês, falando que a assinatura da parte 1 do acordo China-Estados Unidos só ficará para dezembro. Isso pode trazer alguma volatilidade, com certeza. Certo? E está numa região de forte suporte, pessoal. Gás natural, por sua vez. Dá uma pequena realizada depois dessa galgada forte que deu. Falando agora do DXY, dólar no presente momento se valoriza contra o euro, se valoriza contra a libra, cai contra o iene, cai contra a coroço-eca. Falando dos emergentes, alta contra uns, queda contra outros, destaque extremamente negativo para o real, pessoal. O real teve uma depreciação muito forte, o dólar bateu 50% da FIBO e volta a subir com muita força. Aquela velha história, né? Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Quando não fura, volta. Já viu aquele termo, né? Bicicleta que não anda, cai. Então, nesse caso, a bicicleta andou e andou forte. Alto hoje de 2,20%. Na máxima do dia chegou a 2,5%. E diferente do que muitos pensavam, que subiria na euforia e cairia na calmaria, não caiu à tarde, se sustentou em níveis elevados. O MACD já apresenta divergência, as médias já estão se cruzando, então possivelmente teremos estresse aí no dólar. E uma figura dessa, pessoal, quando negada, porque uma figura de topo triplo, ela tem que trazer o mercado muito mais abaixo. E quando isso não acontece, a probabilidade do movimento, que deveria fazer abaixo, ser replicado para cima, é grande. Então, a gente pode esperar algum estresse aí no curto prazo. Falando agora do fluxo, contratos futuros. Estrangeiros, nova venda, vieram de 226 para 231. Os institucionais já não estão com fôlego para comprar, de 18 foram para 22. Enquanto os estrangeiros também fizeram a mesma variação, só que a diferença entre eles já se torna presente. E falando do mercado à vista, compraram de novo, isso é positivo, de 159 milhões foram para 366 milhões, certo? Porém, terminaram aí o mês de outubro fortemente vendidos. E no dólar, nova compra por parte dos estrangeiros, que chegaram a ter 63, chegaram a ter 57, pessoal. Eles vieram para 63, depois compraram 100 mil contratos, mais 8 mil contratos e agora mais 29 mil contratos. Muito expressiva essa movimentação dos investidores estrangeiros. Os institucionais não conseguiram acompanhar na mesma proporção. Vide a forte alta do dólar, que possivelmente esse valor aqui amanhã vai aumentar muito. O desinteresse na sessão onerosa pesou feio no câmbio. Já na taxa de juros, nova venda por parte dos estrangeiros, de 488 foram para 640, os institucionais de 155 foram para 648. Certo? Certo. Vamos falar agora do mercado local? Vamos. Começando pela taxa de juros, pessoal. Fazer hoje um negócio inverso. Acionou 9.1 ontem, está seguindo. O volume aumentou, isso paira alguma dúvida aí no ar. Certo? Comodity, boi gordo, está lá no nosso alvo. Simples assim. Sem dor de cabeça. Estaria isso impactando fortemente nessa queda da JBS? É possível, por que não? Não é mesmo? Então, está aqui, alvo batido, 181. Se nós projetarmos este pivô total, temos como alvo ainda 185. Então, vamos aguardar para ver. Mas o ponto é que está sugestivo, sim, alguma realização, principalmente porque o volume já não está tão forte. Certo? O OBV lá nas máximas das máximas. Falando do milho, pessoal. O milho volta a subir sem novidades, virou a 9 para cima. Romper a máxima é compra. O café, por sua vez, também está aqui em região de 50%. Próximo alvo, 129. O ouro volta a subir, chegou a acionar o martelo ao longo do intraday, porém, não fecha acima. Então, vamos ver o que vai aprontar amanhã. A soja, por sua vez, cai de forma consistente. E aqui nós já conseguimos começar a trabalhar com alvos para essa queda. Temos alvos aqui em 20,41, 20,16, 19,91. Falando do IBOV agora, pessoal. O IBOV deixa aqui um digníssimo high wave no diário. Se isso vai trazer vendas, se isso vai trazer realização, não sabemos. Mas o ponto é que o volume hoje foi extremamente forte, principalmente na Petrobras. Se perdido essa mínima de hoje, amanhã, pessoal, aí eu começaria a ficar preocupado. Só que, por hora, acho que não tem tanto motivo de preocupação. Porque, veja bem, apesar de nós termos rompido duas mínimas recentes, termos acionado essa estrela cadente, o mercado conseguiu fechar acima da mínima de ontem. Então, isso aos comprados é positivo, sem dúvidas. Porém, friso, o mercado está muito esticado, já são 20 e tantos dias de alta. Já estamos falando aí de 21 dias de alta consecutiva, quase 10% de alta. Então, cabe-se algum tipo de realização. E caso esta venha a ocorrer, temos como alvo 105, 106, 104 e 103 e 600, correto? Índice de carbono eficiente. Gente, a mesma coisa, a mesma leitura, chegou a romper topo, mas não conseguiu se sustentar. O índice de consumo tocou lá de novo naquela região de interesse dos 4.079, e vamos ver, no mínimo, ela deixa aqui um candle de dúvida, né? Me mostra a força compradora, mas vamos ver amanhã como vai proceder. O ponto é que acionou 9.1 de compra. O dividendos, o dividendos, nada para fazer por hora. O IEX, praticamente anula aquele padrão de ontem, né? Praticamente, mas se você me falar que isso aqui é um rara-me de topo, eu concordo contigo que é um rara-me de topo. Vamos ver o que vai acontecer. O IFIX não aciona a venda. O IFNC não consegue renovar topo. E está aqui com a sua devida agressão. O volume um pouco mais baixo chama a tensão, mas o ABV virado para baixo mostra um desencarteiramento. O grande ponto aqui, pessoal, seria acionar o 9.1 de venda. E GCX? Deixa aqui um high wave. O IMAT? Tocou na 200. Se você me falar que isso aqui é um hangman de topo, que poderia até ter uma leitura como rara-me de topo, eu concordo contigo. Está acima da banda, fecha dentro da banda. O volume está na média, o ABV virou para baixo, então a gente pode sim ter uma correção aí no IMAT, pessoal. E onde que seria essa correção, essa possível correção? Talvez já nessa LTA, correto? O IMOP. O IMOP deixa aqui um martelão em cima da 9. É o 9.3 de compra. Romper a máxima é compra. O índice futuro deixa um high wave absurdo. A oscilação hoje no dia, pessoal, foi de 110,320 para a mínima em 107,710. Estamos falando de quase 3.000 pontos. 2.700 pontos de amplitude é extremamente pujante. E o volume chama muito a atenção. O ABV virou para baixo com bastante violência, certo? E perdeu a média móvel de 20 períodos. No caso, a média móvel de 9 períodos, perdão, no caso do ABV. Já está aqui em cima da 20. Caso perdi dessa 20, é factível pensar que o preço fará a mesma movimentação. E vale frisar que o índice hoje, pessoal, ele quase, quase se aproximou do topo anterior. Correto? Do topo anterior. Está aqui na região de 107,4. O INDX, ele foi lá em 50% e volta a cair. Simples assim, volume na média e tudo mais. O ICI rompe, aciona o pivôzão, isso aqui já não é novidade, e acionou o 9.2 de compra, pessoal. Caso continue este movimento, temos como alvos, deixa eu já te mostrar, deixa eu tirar isso daqui, possivelmente a parede alta desse canal, está na região de... O 100% desse pivô entregaria em 3.965, que seria justamente a parte alta desse canal. Será que veremos? Só aguardando para ver, não é mesmo? Tagalong, tagalong, um high wave também, e vamos ver o que vai aprontar amanhã. O ABV já perdeu a média de 9 períodos, já está ali colado no ID20. Small Caps, deu uma belíssima resposta, deixa aqui montado o 9.3 de compra, romper a máxima é compra, stop aqui embaixo. Utilities, deixa o 9.2 de compra, romper a máxima de hoje é compra, é um martelo em cima da 9, sem dúvidas, só cuidado com a distância para 20, ok? E falando do dólar, o dólar fez o que a gente cantou, bateu o alvo e voltou, e voltou com força. Alvo dessa subida, 4.112, que seria justamente o ponto de 61.8 dessa pernada prévia, o volume hoje é muito forte no dólar, muito forte mesmo. Falando das blue chips, pessoal, Ambev, Ambev, deixa aqui um spin top, acionou 9.3 de venda, ao perder essa mínima, o stop está aqui em cima, simples assim. Bebas, Bebas, vira 9 para baixo de novo, depois de ter acionado o 9.4 de compra, só que já frustrou, virou 9 para baixo, perdeu a mínima, é venda. BBDC 4, ativou o 9.1 de compra, mas virou a média para baixo, perdeu a mínima, é venda. BRFS3, caiu forte, demais, pessoal. Perdeu a mínima é venda. Índice futuro já falamos, IRBR, IRBR também caiu forte, vai sair o balanço. Confesso, deixa eu olhar aqui na minha plataforma de notícias, se já saiu o balanço. Tem aqui como pedido do nosso amigo Jairo, sobre, falar da IRBR, da UIS e da EGE. Deixa eu já mostrar, deixa eu ver se saiu aqui. O IIS registra lucro de 62,3 milhões, terceiro trialta de 14,8, EBITDA soma 102 milhões, avanço de 15,3. Positivo no primeiro momento. Banrisul, Bradesco, BBI, ainda não saiu, ainda não saiu as informações sobre IRBR. Ou será que saiu? Deixa eu ver. IRBR, não. Ainda não. Então, pela movimentação recente, isso aqui está com um jeitão de simetria em M, que pode jogar o mercado aqui embaixo, caso perdida essa mínima? Pode. Virou a nova para baixo, perdeu a mínima venda? Correto. Só que, se o balanço vier muito positivo, e por essa queda recente, é capaz desse papel voar e voar com força. Ok? Itaúsa. Itaúsa, já está aqui batendo 50% dessa pernada pequena de queda. Estamos vendidos em Itaúsa, ok? E stop está aqui em cima, com alvos lá nessas regiões. 13,58, 13,13, 12,91. Vamos aguardar. O Itaúsa, nova queda, também estamos vendidos aí no ativo. Alvos lá em 35,91, 35,27, 34,63. Stop acima. JBS cai muito forte, fecha na mínima, na mínima, na mínima. E, se pegarmos isso daqui como ombro, cabeça-ombro, e que teve o acionamento com acréscimo de volume, o alvo desta criança aqui estaria aonde? Já te falo. Daqui para cá, estamos falando de alvo lá na faixa dos 21,90. Muito expressivo? Também acho. Mas o mercado é soberano. Sim, eu estou de olho em comprar JBS, porque eu vejo que uma queda de 22% em 30 dias é muita coisa. Sim. E acho que tem espaço, tem algum espaço para repique. Quero ficar de olho aí para uma eventual compra no papel. Correto? Tem aqui uma LTB que está ganhando os preços. LREM. LREM ontem caiu com muita força, hoje volta com muita força, mas nem por isso conseguiu não ativar o 9,1. Ativou o 9,1. Petro 4, a estrelinha do dia, com muita movimentação, vendemos hoje, logo pela manhã, fizemos uma porrada de trade nela, e o volume muito forte, de 4,55 bilhões de reais, e quase, quase, bateu aqui no 61,8. Parou entre o 50 e o 61,8, e levemente abaixo do topo anterior. Ok? Então, porrada mesmo aí na Vale. Certo? Na Petro, aliás. A RENG está aqui no seu devido canal de baixo, ativou o 9,1, e está desenvolvendo a Vale. Não dá para chamar de Estrela da Tarde, pessoal. Não dá, mas chama atenção, lógico. Esse aqui é um Hangman. Pô, Luciano, mas trocou, tocou na 9, é um 9,2 de compra, coisa da... Eu concordo contigo, que é um 9,2 de compra. Só que aquela história, comprar aqui, stop está aqui embaixo, entendeu? E tem resistência muito forte para cima do preço, bateu na parede alta do canal. Então, eu estou mais propenso à venda do que a compras, no caso de Vale. Falando agora dos pedidos do amigo Jairo, caso você queira fazer o seu pedido, faça lá no grupo do Telegram ou aqui mesmo nos comentários, terei prazer. O Iiz, andou forte? Quanto andou hoje? 2,44? Pelo visto estão antecipando alguma coisa aí no caso da... do balanço, né? E se de fato o mercado gostar, a gente pode pensar disso aqui como uma simetria em W, que poderia entregar o alvo deste pivô aqui. Este pivô aqui, que poderia jogar o mercado lá no 11,83, que é justamente o alvo deste W aqui. Ok? Possivelmente, mas para tal, teria que romper esta LTB. vamos aguardar para ver. Falando de Edge 3, Edge 3 subindo, hoje abriu com forte gap e caiu muito, né? Chegou a ter uma apreciação de 2%, mas fechou com desvalorização de 0,11. Jairo, meu amigo, vamos analisar o seguinte, acionou o W, certo? Ela tem alvos para cima para bater, o alvo é aqui no 49,53, que é justamente a simetria deste W, acionou este pivô pequeno aqui embaixo, como ela andou muito forte neste curto prazo aqui, estamos falando em 11%, é factível pensar em alguma correção para aproximação de média, coisa e tal. Não ficaria preocupado, principalmente porque qual foi a mínima dela hoje? O topo anterior. Então, se ela der uma andada de lado aqui, coisa e tal, ela volta a subir, aproxima a média, então não vejo motivos para ter tanta dor de cabeça, não. Falando do pedido do amigo Esdras, falar da Elete 3 e Elete 6, falando primeiro para o Felipe, o Felipe perguntou por que a Elete bateu na FIBO ontem e caiu. Felipe, vamos lá. Nós tínhamos aqui a seguinte situação em Elete, tínhamos este pivô aqui que tinha como alvo justamente o 43,23. O mercado ficou entre a FIBO, 42,67, e entre o alvo 43,63. Toda vez que o mercado bate alvo, meu amigo, a tendência de uma correção é iminente. E aqui nós tínhamos um paredão de resistência. FIBO, alvo do pivô, fundo anterior, fundo anterior, zona de muita briga. Então, era natural pensar que teremos sim uma correção. Mas nem por isso deixa de ser oportunidade, certo? Oportunidade. Tocou na 9 e deixa aqui um 2G, né? Então, se o mercado animar, pode ter aí algum espaço para subir. Mas espero que eu tenha respondido o porquê que o mercado parou aqui. O mercado, ele desce caindo, desce subindo e sobe caindo. Isso quer dizer que o mercado, ele vai fazer as suas devidas correções. A Elete caiu muito forte, subiu muito forte. Ao bater alvo de pivô, que bate com o alvo de FIBO, era natural uma correção e foi exatamente isso que tivemos. Ok? Falando agora para o amigo Esdras, qual que seria o alvo da Elete meia, que está bem parecida com a Elete 6, né? Mesma coisa, ela acionou o pivô, ela acionou o pivô, bateu milimetricamente no alvo que estava junto do alvo de FIBO aqui, e entrou força vendedora. Está aqui em cima da 9, não vejo muita dor de cabeça no ativo. O maior fechamento do papel foi este aqui, qual que foi? 11 e este 8. O maior fechamento foi este. Esses dois fecharam abaixo, a média continua subindo, este aqui também, rompeu a máxima é compra pelo setup 9.3, ok? Eu esperaria mais alguma coisa, aproximação de média, média encostar aqui e tal, para fazer uma entrada, mas o ponto é que o que preocupa, no caso de Elete 3 e Elete 6, é se ela perde essa região aqui do 40 com 32, porque aí ela abre ali para vir mais aqui embaixo, ou até aqui na 200, então aí eu me preocuparia, mas por hora não tem muita dor de cabeça, ok? Falando dos destaques do dia, JBS já falamos, azul, azul caiu porrada, fecha na mínima, virou a média para baixo, perdeu a mínima é venda, alvo iminente, justamente a LTA, BRF já falamos, BRKM5, bateu 38.2, rejeitou, não temos setup por hora aqui, porque não perdeu a mínima, então não é 9.2, precisa de mais um dia para formar um possível 9.3, KLBN5, sem novidades, né pessoal, a gente falou disso daqui ontem, tá aí, queda hoje de 1.86%, quem pegou essa dica ontem se deu bem, IRBR já falamos, Sabesp, Sabesp vira a média para baixo, perdeu a mínima, é venda, setup 9.1, o Santander, ativou 9.1, mas vira a média para baixo, dando total força vendedora, perdeu a mínima, é venda, setup 9.1, esse daqui eu vou deixar porque eu gosto de operar o Santander, então perdeu a mínima aqui, é venda, quero agradecer o amigo Fábio, aluno Fábio, que agora ele está fazendo bloquinho de anotações, ele pega todas as, o que eu falo aqui no vídeo, faz as anotações e vê se bate no dia, Fábio, muito obrigado pelo prestígio, cara, YouTube a gente já falou, Equatorial, Equatorial, queda violenta, bateu na LTB e caiu sem novidades aqui, né pessoal, bateu na LTB, é queda, virou 9 para baixo, perdeu a mínima, é venda, BPAC bateu no alvo e está querendo dar uma realizada, 9.2 de compra, caso rompida máxima, só que cuidado que a 21 está longe e está próximo de alvo de pivô, então muita calma nesta hora ou muita hora nesta calma. Semig, Semig infelizmente frustrou, nós havíamos comprado nesse martelo, volta aqui, hoje quase, quase tocou stop, aquela coisa deixa algum stop para o santo, quase estopou e vamos ver se ela consegue desenvolver alguma coisa aí, por hora nada para fazer. Orações positivas, Natura, Natura subiu forte, não perdeu essa região de suporte, rompeu, virou 9 para cima, rompeu a máxima e compra e está com a 20 aqui colada no preço. A TIM, porradeira para cima, porrada, rompeu esse fundo anterior aqui, e já manda um espaço bikezão aí para cima, já rompeu a mínima desse período em fechamento e dá toda a ideia de que vai subir com vontade aí, né? Vamos aguardar para ver. BTW 3, BTW 3, ontem virou a média para cima, hoje aciona e tem todo o jeitão de que vai com tudo aí para cima. E Duque, vira a média para cima, rompeu a máxima e compra, Vivite, vira a média para cima, rompeu a máxima e compra, Marubuzu com volume, fica de olho nesse ativo. BBSE 3, caiu forte, ontem vira a média para cima, rompeu a máxima, 9.1 acionado, volume na média. Magazine Luiza, imparável, virou a média para cima, rompeu a máxima, é compra, setup 9.1. Hale 3, ontem virou a média para cima, hoje aciona e está seguindo aí firme e forte. Lame 4, para quem opera curto prazo, eu ficaria de olho aqui, virou a média, rompeu a máxima, é compra, eu concordo, setup 9.1, só cuidado, porque esse ativo ele vem fazendo isso aqui há uns anos, tá? Então, cuidado, só cuidado. Multi 3, multi 3, vira a média para cima, rompeu a máxima, é compra, só cuidado que tem resistência forte pelo meio do caminho. É cor 3, vira a média para cima, rompeu a máxima, é compra, ok? Certo, na verdade aqui é um 9.4, né? Por quê? Porque virou para cima, virou para baixo, ativou 9.1, virou para cima, só que como não ativou 9.1, configura-se um 9.4, beleza? 9.4. L-REM, já vimos, né? Qual 3? Está aqui travada nessa região, virou a média para cima, 9.4, rompeu a máxima, é compra. Certo, amigos? Eu espero que você tenha gostado, que possa as informações desse vídeo serem úteis para você, desejo a todos ótimos estudos, um forte abraço, fiquem com Deus, valeu!